Olha, continuam as obras emergenciais em dois trechos da BR-470 em Indaial e também no município de Rodeio, onde as chuvas provocaram problemas na rodovia. Pois é, e será que os trabalhos avançaram? Já tem previsão de conclusão? A nossa equipe foi conferir, o PC tá aqui ao vivo, vai atualizar as informações. PC, a gente já consegue ver a cratera aí atrás de você, mas a gente não consegue ver ninguém trabalhando, né, já pra começar as obras aí, enfim, pra melhorar a situação do trânsito, que a gente consegue ver também aí, tá parado atrás de você, né? Bom dia. Bom dia, Maria Esther, bom dia, Fernando, é isso mesmo. Agora a gente vê aqui nesse momento, nesse ponto do quilômetro 61.8 da BR-470, o trânsito, ele funciona nos dois sentidos, ó, você vê veículos passando aqui em direção ao Alto Vale, na pista do outro lado, sentido Indaial-Blumenau, o trânsito tá parado nesse momento. Essa fila aqui é por conta do sistema Siga e Pare. Sabe por quê, Maria Esther e Fernando? Porque a um quilômetro daqui, o DENIT está refazendo aquela obra do asfalto liso. Lembra que o motorista de caminhão denunciou, fez um vídeo, denunciando que a pista estava lisa, que o novo asfalto colocado recentemente estava escorregadio? Então, trabalho está sendo refeito, por conta desse trabalho lá no quilômetro 60, tem essa fila aqui, no quilômetro 61, sistema Siga e Pare. Agora, sobre o outro problema, o BO, causado por conta das fortes chuvas do final de semana, a ruptura de um boeiro, provocou essa cratera aqui, ó, que engoliu o acostamento, o acostamento nesse trecho desapareceu. E aí, tem obra? Tem trabalho? Não tem, não tem nenhum operário aqui. Tem operário com a sinalização, mas praticamente nada foi feito de ontem para hoje aqui. O que foi feito? O pessoal do Samai, até vou pedir para o Marcos Fernandes mostrar lá embaixo, ontem tinha um vazamento naquela rede de água ali, a rede de distribuição é do Samai, o Samai esteve aqui nesta manhã e consertou o problema. Então, a rede de água foi consertada. E o que mais foi feito depois disso? Obras do DENIT aqui, nenhuma hoje. Ontem, uma equipe do DENIT esteve aqui criando, construindo um acesso provisório pela lateral para eles poderem chegar até a origem do problema, lá embaixo, onde eles vão levar pedras e outros materiais para o trabalho de reconstrução e compactação do solo para preparar a base e reconstruir aqui esse trecho, o acostamento. Então, a rede de água foi consertada, um caminho na lateral foi aberto, um caminho provisório foi aberto e um outro trabalho que eu vejo aqui nesse momento. Lá ao fundo, o Marcos Fernandes vai mostrar, tem caminhões descarregando os blocos de concreto. Olha lá, o pessoal está lá trabalhando, descarregando com dois caminhões, ajuda de um guindaste, estão descarregando esses enormes blocos de concreto que vão servir para a construção de uma galeria que será implantada aqui nesse trecho. Então, a situação é essa. O trânsito funciona em duas pistas do quilômetro 61, mas logo à frente, no quilômetro 60, tem siga e pare por obras de recapiamento da pista. E aqui, de acordo com o DENIT, os trabalhos para valer mesmo, para a reconstrução desse trecho, começam nesta quarta-feira. Sobre o BO, lá em Rodeio, no quilômetro 85, trabalho que também está sendo refeito. Lá, o trabalho prossegue, as obras estão avançando. Conversei agora há pouco com o representante do DENIT, mas, apesar do avanço da obra de reconstrução da pista lá no trecho do quilômetro 85, ainda não há previsão para a conclusão dos trabalhos. Lá também, em Rodeio, o trânsito funciona no sistema siga e pare. Nós voltamos agora ao estúdio. Grande PC, informação ao vivo, onde a notícia acontece. Está lá o SBT em Daial, cratera aberta. Me dá um frio quando passa um caminhãozão desse daí, ô Maria Estépa, jogar tudo para baixo, pouco custa, hein? Corre daí, PC. Te arranca daí, PC. Bom, vamos aguardar aí o PC acompanhando em cima do lance as obras emergenciais que devem acontecer neste trecho. Enquanto isso, siga e pare neste trecho da 470 e o trânsito bastante carregado por lá, a informação de trânsito para você programar o seu início de tarde.